Pedrinho toma atitude inusitada e choca torcedores do São Paulo. Não fique de fora. Não perca mais nenhuma notícia do nosso tricolor. Já se inscreva agora no canal, e ative o sininho das notificações. Aqui a notícia é sempre direto ao ponto. Na sexta-feira à noite, o atacante Pedrinho, que foi acusado de agredir sua ex-namorada, anunciou em uma nota oficial seu afastamento do time do São Paulo. Como resultado, ele não estará jogando no próximo jogo contra o Botafogo, em Ribeirão Preto. Pedrinho, que tem 23 anos, justificou sua decisão dizendo que deseja colaborar completamente com as investigações. Em respeito ao São Paulo Futebol Clube e aos milhões de torcedores e torcedoras, gostaria de informar que, na tarde desta sexta-feira, em concordância com a diretoria do clube, decidi me afastar temporariamente das atividades. Tomei essa decisão para priorizar e colaborar, de forma exclusiva, com o trabalho das autoridades a fim de esclarecer, o mais rápido possível, todas as acusações que foram feitas a meu respeito. Espero poder retomar minha carreira em breve. Aproveito para agradecer a minha família e a minha empresária, Roberta, por me apoiarem incondicionalmente, escreveu nas redes sociais. Após a revelação de que sua namorada, Amanda Nunes, registrou um boletim de ocorrência acusando-o de violência doméstica, Pedrinho participou dos treinos da equipe na quinta e sexta-feira. No entanto, ele deverá ser intimado em breve a comparecer na quarta delegacia de defesa da mulher para prestar depoimento, enquanto Amanda será ouvida pela polícia na próxima terça-feira. Amanda procurou a quarta delegacia de defesa da mulher, DDM, o Norte, que fica no bairro da freguesia do O, zona norte da capital paulista, após apresentar sinais de agressão. No dia em que o boletim de ocorrência foi registrado, torcedores do São Paulo que seguiam o casal nas redes sociais notaram que os perfis de Amanda e Pedrinho deixaram de se seguir. Fotos dos dois juntos também foram apagadas. E aí torcedor, qual sua opinião sobre Pedrinho? Deixe sua opinião nos comentários. E fica ligado. Logo mais, voltamos com mais novidades do São Paulo, aqui em primeira mão. Não deixe de se inscrever no canal. Não deixe de se inscrever no canal.